Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo de receitinha, dessa vez é de um creme gelado muito gostoso que é tradicional aqui na nossa família nas festas de fim de ano, então eu resolvi gravar a receita pra vocês e o que vamos precisar? Na verdade esse creme é dividido em três partes, tá? Você vai fazer ele em três etapas e essa é a primeira etapa então a cada etapa eu vou mostrando pra vocês os ingredientes, tá? Nessa primeira etapa nós vamos usar quatro ovos, mas não os ovos inteiros nós vamos usar apenas as gemas, tá? As claras a gente vai reservar porque faz parte da terceira etapa nós vamos usar uma caixa ou uma lata de leite condensado, aí você usa da marca da sua preferência, tá? Vamos usar também a mesma medida da lata, né? Ou da caixa de leite, leite de gado, tá? Eu gosto de usar o integral porque eu acho mais gostoso que o desnatado nós vamos usar também duas colheres de baunilha, mas aí fica a gosto, se você não gostar da baunilha você não coloca, tá? porque não vai modificar em nada. Vamos usar ainda uma colher bem cheia de maisena, tá? Então vamos lá pra preparar a nossa primeira receita, o primeiro passo desse creme, tá? Eu vou usar o liquidificador pra bater os ingredientes, depois vai numa panela e vai cozinhar ele vai dar aquele ponto de papa, tá? De creme mesmo Então despeje tudo no liquidificador pra bater. Eu vou colocar o leite condensado Vamos agora medir a mesma medida da lata, tá? De leite de gado Duas colheres de baunilha, mas como eu falei pra vocês, pode ser opcional E aí uma colher bem cheia de maisena, né? Maisena é a marca, é amido de milho, né? Fica ao seu critério E por fim, nós vamos colocar as quatro gemas Então eu já pego a bacia da batedeira, porque nós vamos depois bater as claras Mas como eu falei pra vocês, é na terceira etapa, tá? Então, ó, vamos separar As claras das gemas, tá? E as gemas vão no liquidificador Bom, gente, depois de colocar as gemas, nós vamos reservar as claras Então como eu falei pra vocês, vai apenas numa terceira etapa Então agora nós vamos bater no liquidificador Então depois de bater, gente, a gente vai colocar em uma panela e levar ao fogo E aí ele vai dar aquele ponto, quase como um ponto de brigadeiro Ele vai engrossar, tá? Então ele vai virar uma papa mesmo Então a gente coloca tudo aqui e levamos ao forno E aí depois a gente vem, volta pra preparar a segunda etapa Então, gente, terminou de fazer o creme, ó, ele ficou assim E aí eu coloquei nesse refratário de vidro Aqui, ó E essa foi a primeira camada, né? Agora nós vamos fazer a segunda camada A segunda etapa vai ser feita também no liquidificador E os ingredientes são praticamente os mesmos A diferença vai ser que nós vamos usar o Nescau Eu gosto do Nescau, mas você pode estar usando outro tipo de achocolatado Ou mesmo o chocolate em pó E vamos usar também oito colheres de açúcar, tá? Então esses dois ingredientes é o que muda E não vamos usar nem ovos e nem baunilha e nem leite condensado A caixa do leite condensado está aqui, gente Porque a mesma é duas medidas de leite agora Que vai nessa receita Então vamos lá pra misturar tudo no liquidificador de novo Então vamos lá pra misturar tudo no liquidificador de novo Então vamos lá pra misturar tudo no liquidificador de novo Bom, gente, e aqui ficou pronto a outra calda Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês Ele vai ficar assim, ó Aqui tem duas camadas Porque eu não consigo virar pra vocês agora Porque tá quente, tá? Então vai ficar duas camadas Uma camada branca, a camada de chocolate E em cima vem a terceira camada A terceira camada você tem que esperar esfriar totalmente pra botar Que é a de clara em neves com açúcar e creme de leite Essa vem por cima, mas só quando esfriar totalmente, ó Então, é... eu vou esperar esfriar E depois eu volto pra terminar a receita junto com vocês Então, pessoal, eu tô de volta aqui pra terceira etapa do nosso creme, tá? Já passaram várias horas pra que ele esfrie totalmente, ó Ele ficou assim, tá vendo? Eles são três camadas A primeira camada é aquela camada branca E a segunda de chocolate Agora nós vamos preparar a terceira camada E a terceira camada, gente, a gente vai utilizar as claras, tá? Que a gente usou no primeiro creme São quatro claras E a gente vai usar elas agora Então, nós vamos bater elas em neve Além das claras em neve Nós vamos usar também duas caixinhas de creme de leite Eu tô usando duas porque a receita diz uma lata de creme de leite E uma lata tem 395 gramas A caixinha só tem 200 gramas Então, por isso que tem que ser duas pra dar o total, tá? E vamos usar também cinco colheres de açúcar Eu sempre fiz com açúcar comum mesmo, né? O açúcar refinado Mas dessa vez eu decidi usar o açúcar de confeiteiro, né? Que é o açúcar impalpável Porque ele dá firmeza nas claras em neve Igual a gente faz suspiro, tá? Então eu testei ele no suspiro e achei que ficou muito bom Então eu vou testar nesse daqui Mas você pode fazer com açúcar refinado sem problema Bom, gente, terminei aqui de bater as claras, tá? Você pode ver que a gente pode virar ela e ela não cai Então ela tá num ponto bem consistente Agora a gente vai colocar, tá? Eu vou reservar aqui a batedeira Eu vou colocar ela aqui do lado E nós vamos colocar as cinco colheres de açúcar E as duas caixinhas de creme de leite Aí a gente vai bater, mas vai bater numa velocidade mínima Só pra misturar mesmo, tá? Pra não desencorporar as claras E as duas caixinhas de creme de leite Então, pessoal, eu já terminei de bater aqui, ó, ele fica nessa consistência mesmo, mas ela é nessa consistência mesmo, molinha, tá? Depois de quando endurecer, quando for ao freezer, ela fica super gostosa, essa camada, tá? Agora a gente vai despejar por cima. Ela é a camada que mais rende, então ela é a camada que fica maior, tá? A menor é a primeira, a média é a segunda e essa aqui é a camada mais larga, tá? A que fica em maior quantidade, mas ela também é uma camada muito gostosa. Então, gente, assim ficou o resultado do creme. Agora eu vou colocar a tampa desse meu recipiente, tá? Esse recipiente tá certinho a minha receita, mas aí você pode estar fazendo em outra forma, tá? Em outra vasilha que você tiver aí na sua casa. Mas esse aqui é o que eu sempre faço, ó, e ele fica bem legal. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que ficou as camadas, ó. Fica dividida, tá? E é uma receita muito gostosa pra você estar fazendo de sobremesa. Agora é só levar ao freezer e esperar por cerca de 6 a 8 horas. Depende muito do seu freezer, da sua geladeira. É só esperar endurecer e saborear, porque fica uma delícia, tá? Enfim, eu vim mostrar pra vocês como que ficou o resultado do creme, tá? Então, ó, ele gelado ficou assim. Então eu já cortei aqui pra vocês verem, tá? E, gente, como eu falei pra vocês, fica uma delícia. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem como que ele ficou bonito. Então, gente, assim ficou o resultado, tá? Dessa sobremesa maravilhosa. Muito gostosa mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Já é inscrito. Muito obrigada. Beijo grande. Tchau!